Fala meus queridos e minhas queridas, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje vamos relembrar o que foi esta uma década de Battlefield. Todos os jogos, todos os trailers, todos os altos e baixos que a franquia teve ao longo destes anos com os jogos que marcaram a vida de muita gente. Vamos por ordem, começando pelo divertidíssimo Battlefield Bad Company 2. Um Battlefield mais focado na infantaria e também bem focado nos jogadores de console. Tanto é que foi um dos únicos Battlefields que não tinha a mecânica de deitar o prone. O jogo, apesar disso ser um pequeno problema para os fãs mais hardcore da franquia como eu, o Bad Company marcou o fim da era do conquista no Battlefield. Anteriormente o Bad Company, Battlefield era um jogo especificamente do modo conquista. Porém, com a entrada do modo Rush investida, conquista passou a ser um modo clássico, mas não o único modo que a franquia é conhecida. Desta forma trouxe maior pluralidade aos modos do Battlefield, tornando ele muito mais dinâmico e dando maiores opções para se divertir dentro do jogo. Rush se tornou bastante popular no Bad Company, sendo um dos modos mais jogados deste título. Outro ponto forte do jogo foi o seu mapa design, que casava perfeitamente com o modo Rush, tendo com maior característica a sua linearidade. Mas não se engane, o caos ainda se fazia bastante presente como todo jogo do Battlefield. Mesmo o jogo dando um passo para trás na contagem de jogadores, já que o Rush do Bad Company trouxe a fórmula perfeita, sendo ela de 16 contra 16 jogadores, A destruição estava presente, e ela foi uma das mais completas da franquia. Podíamos literalmente destruir a casa inteira sem deixar nenhuma parede de testemunha de que existia uma casa ali. Naquele tempo, o Bad Company 2 não tinha jatos, apenas helicópteros e uma variedade limitada de tanques e veículos leves blindados. Mas de forma alguma, isto foi um ponto negativo. Pelo contrário, foi um dos Battlefields mais divertidos que tivemos nesta década, e eu estava lá. No Bad Company 2, eu não participei do seu lançamento. Eu passei a jogar só depois que ele foi lançado. Na época, eu tinha dado um pequeno tempo do Battlefield. Porém, os meus amigos me chamaram para jogar o Bad Company 2, e eu prontamente aceitei. Não me arrependo, nem um pouco. Foi um dos Battlefields que eu mais me diverti até hoje. Eu tenho várias memórias engraçadas, fazendo vários macaqueses pelos mapas com os veículos, e outras coisas que só o Battlefield proporciona. É um Battlefield que eu conheci o modo Rush, que até hoje é o modo que eu sou completamente apaixonado. Apesar do Bad Company 2 não ter tido nenhum competitivo do qual eu participei, e nenhum competitivo expressivo efetivamente. Mas eu acredito que essa proposta mais casual foi justamente o que deu bastante certo no Bad Company 2. Até mesmo para quem jogou, lembra muito bem da melhor campanha presente em todos os títulos do Battlefield, que é a campanha do Bad Company. Obviamente, antes de encerrar o Battlefield Bad Company 2, não vamos esquecer a DLC mais feita com amor da história da franquia nesta década, que é a DLC do Vietnã, que por si só podia ser muito bem um jogo separado e completo. Porém, a DICE optou para fazer uma DLC, e ela foi feita com muito carinho, com muito amor, e é muito marcante até hoje. Passando para o jogo que foi um dos maiores marcos da franquia, Battlefield 3 foi o jogo que tornou a franquia realmente popular. Os jogadores mais veteranos e carrancudos da comunidade naquela época, diziam que o BF3 seria muito, entre aspas, mainstream. Proclamaram naquele momento que a franquia estava perdendo sua essência. Nada disto importou. BF3 foi um completo sucesso. Trouxe um público para dentro do jogo que antes não ligava ou nem sabia da existência do jogo. A atmosfera do jogo, junto com a ambientação e seu som, trouxe uma imersividade antes não vista dentro dos jogos de tiro em primeira pessoa. Battlefield 3 mostrou o poder da nova Frostbite, com gráficos mais realistas, que chegamos ao ponto de quem não lembra daquela notícia da Google, que se colocássemos uma screenshot do BF3 no Google e pedisse para o Google buscar por fotos similares, o Google simplesmente não sabia diferenciar o que era jogo, o que era Battlefield 3, do que era foto de uma guerra real. BF3 foi escolhido da DICE para nomear diretamente o sucessor do BF2, 2. E com isto, trouxe uma nova velocidade para as partidas, novas dinâmicas. As armas tinham alma, você sentia a diferença de cada uma delas ao atirar. Os veículos que apareciam na sua frente, você sentia aquele poder bélico no qual estava enfrentando. E tudo isto acontecia tudo ao mesmo tempo. Era uma guerra total e tinha espaço para todo mundo ali dentro. Se você estava de infantaria brigando em uma bandeira, ao mesmo tempo, os jatos estavam no dogfight no céu, tentando um derrubar o outro pela supremacia aérea. Os tanques estavam ao seu redor massacrando os alvos à frente. E se não fosse tudo isto junto, você estaria pulando no pico da Mavan, ou lutando nos corredores de Grand Bazaar. Battlefield 3 trouxe um novo patamar para todos os outros jogos de tiro da época. Divertido, realista, dinâmico e incrivelmente perfeito na sua execução. Foi um verdadeiro passo à frente para a franquia e para o gênero de tiro em primeira pessoa. E eu estava lá, eu estava presente no lançamento do Battlefield 3. O lançamento teve alguns problemas de servidores, teve o famoso problema do minhocão, mas nada disso importou. Nada disto ficava no meio da diversão que era o Battlefield 3. Considerado por muitos um dos melhores Battlefields da franquia inteira. Quem teve o prazer de jogar sabe que o Battlefield 3 teve vários modos diferentes para se divertir. Teve o Squad Conquest, os Conquest Small, teve o Rush que na época era perfeito ainda. Teve as próprias DLCs que trouxeram maior variedade de mapas e alguns mapas eram muito específicos, como por exemplo a DLC Close Quarters, que trouxe mapas bastante pequenos dentro de edificações. Ou o Armored Kill que trouxe mapas gigantescos voltado para as veículos. Enfim, Battlefield 3 era simplesmente para todo mundo e ele não errou com ninguém na maior parte dos casos. Battlefield 4 é um verdadeiro titã da franquia. Mas se o Battlefield 3 foi um avanço tanto para a franquia como para o gênero FPS, o BF4 podemos argumentar que por um tempo ele foi vários passos para trás. Seu lançamento com apenas dois anos depois do BF3, o que na época os jogadores chamavam o jogo de BF3.5, que ele deveria ser na verdade uma DLC do BF3, porém não conter muitos avanços igual foi o lançamento do BF3, o jogo também passou por vários problemas de execução. Crashes misteriosos que fechavam o jogo sem aviso, performance muito aquém de um jogo AAA, servidores instáveis que caíam a qualquer momento ou caiu com certeza quando o prédio de Xangai era derrubado, netcode inconsistente e quebrado e vários outros bugs menores infestavam o jogo no lançamento. E esses bugs demoraram por cerca de um ano e meio. Porém, o BF4 também é conhecido por ter dado a volta por cima. Muitos jogadores hoje em dia não lembram ou não jogaram esta época perversa do jogo, o que é excelente. A DICE conseguiu dar a volta por cima. Battlefield 4 marcou muitos jogadores com mapas verticais de tirar o fôlego, um arsenal de armas mais vasto de toda a franquia, junto com a maior variedade de mapas antes nunca vistas nos jogos anteriores. Quem gosta de jogar de veículo também não se decepcionou. Há combates marítimos até o aéreo, com jatos diferentes entre si. Vários momentos foram feitos no Battlefield 4. Há quem nunca parou no meio da partida para apreciar o prédio de Xangai caindo. Ou a represa de Lakank sendo destruída. Vários momentos no Levolution simplesmente marcaram muitos jogadores. Até hoje, o equilíbrio entre os veículos e a infantaria era, eu acredito, um dos melhores dentro da franquia. Tinha espaço para todo mundo e você tinha acessório para poder revidar, seja de infantaria ou seja de avião. Você era livre para escolher qualquer tipo de forma que você gostaria de jogar. Você tinha bastante acessórios nas suas armas, você tinha bastante acessórios para revidar contra um veículo ou contra a infantaria. Você tinha bastante opções. O Battlefield 4 foi muito marcante por ter bastante opções. Outro ponto que o BF4 também acertou muito foi a comunicação da DICE com a comunidade na época. A DICE trouxe o famoso CTE, o Ambiente de Testes, para os jogadores testarem as futuras atualizações e correções do jogo. Em troca de feedback, você podia jogar antecipadamente os futuros conteúdos que iam chegar no BF. Esta comunicação trouxe mapas inteiramente imaginados pela comunidade e completamente por fora do planejamento da DICE de lançamentos para dentro do BF4, como foi o caso de Zavod Noturno e a Operação Outbreak. O BF4 até hoje ainda é bastante jogado. O que antes poderia ser um dos maiores fracassos da DICE acabou se tornando um dos jogos mais favoritos dos fãs da franquia. E eu estava lá desde o lançamento. Eu cheguei a participar no início do BF4 de um competitivo que até não fui para frente justamente por conta dos problemas e bugs que tinham no lançamento. Mas, como já falei, o BF4 deu a volta por cima e teve épocas maravilhosas em que a gente pôde ver competitivo do BF4 chegando a campeonatos presenciais pela ESL. Foi um momento em que trouxe vários ídolos até hoje para muitos fãs da franquia do BF4. Hotline pode não ter tido o filho que conhecemos dentro da franquia de guerra total. Muito por culpa da temática a ser voltada mais de polícia contra ladrão. Apesar do jogo ter atingido as vendas esperadas pela EA, pouca gente se deu ao trabalho de realmente jogar o Battlefield Hotline. O que é uma pena. Hotline era um jogo bastante divertido. É um dos jogos mais bem polidos de toda a franquia. Ele não tinha praticamente bugs e problemas. Em vez disto, ele apresentava uma jogabilidade bastante sólida em mapas bem diferentes dos mais padrões da franquia. Era um jogo focado na infantaria e neste quesito ele não errou. As armas no geral eram quase todas bem divertidas de jogar. Realmente, o BF Hotline não teve o feeling de Battlefield. Porém, ele foi um excelente shooter. Mas logo ele perdeu a força e sua base de jogadores. Permanecendo no imaginário daqueles que jogaram e se divertiram. E eu estava lá no Battlefield Hotline. Joguei com apenas alguns poucos amigos em que realmente se deram o trabalho de comprar e instalar o jogo. O que não é nenhum arrependimento tanto meu como dos meus amigos que jogaram. Mas eu entendo completamente que o Hotline não tinha um feeling de Battlefield. Ele funcionava mais como um spin-off ou como talvez uma DLC do BF4 que ainda na época fazia bastante sucesso. Muito por conta de que os problemas do BF4 já estavam começando a ser deixados para trás. O Hotline vai permanecer como querido. Mas talvez ele não deveria ter no nome Battlefield e ter sido apenas Hotline. Aí o sucesso poderia ter sido mais garantido. Battlefield 1 foi o jogo que simplesmente explodiu na tela de todo gamer. Até mesmo daqueles que nem jogavam o gênero tiro em primeira pessoa. Na era dos jogos mais futuristas que o Call of Duty vinha lançando. O Battlefield 1 situado na Primeira Guerra Mundial. Foi o anúncio de um jogo mais inesperado da franquia. O seu trailer de lançamento é o vídeo no YouTube com o maior número de likes para um jogo. Primeira Guerra Mundial até hoje foi pouco explorada. E ter ela ambientada na franquia foi bastante assertivo. BF1 trouxe melhorias tanto em gráficos como também de áudio. Criando uma das experiências mais imersivas de todos os Battlefields. Seus mapas com as suas trincheiras trouxeram exatamente o que os jogadores estavam querendo. Se sentir dentro dos campos de batalha. Se para alguns a temática foi um problema, para toda uma grande outra parcela de jogadores foi justamente o que atraiu eles para dentro do BF. E eles não se decepcionaram. A atmosfera era perfeita. Contudo, BF1 também marcou por trazer mecânicas de jogabilidade bastante fáceis. E algumas até duvidosas. Diferenciando bastante dos outros jogos anteriores da franquia. Em vez de apostar nas mecânicas mais conhecidas dentro do shooter, como é o caso de Coice das Armas, por exemplo. BF1 optou por facilitar essas mecânicas e deixar mais na mão do acaso. Tirando um pouco o fator habilidade da mão dos jogadores. E trouxe uma maior homogeneidade para as partidas. Para alguns, na maior parte que conheceram a franquia apenas no BF1. A DICE foi bastante assertiva. Mas, por outro lado, para os membros mais antigos da comunidade. Battlefield 1 foi bastante questionável. Polarizou bastante a comunidade do Battlefield. Mas talvez o maior erro do BF1 foi na questão de conteúdos. A primeira DLC lançada para o BF1 demorou 6 meses. E ela trouxe o exército francês junto com novos armamentos, veículos e mapas. E depois, levou outros 6 meses para o lançamento de uma nova DLC. Já no BF1, o problema com conteúdos foi enfrentado pela comunidade. E isto causou um declínio acentuado da base de jogadores. O que no lançamento foi um completo sucesso de vendas. No pós-venda, a retenção de jogadores foi pelo lado oposto. No geral, apesar de mecânicas duvidosas como o Random Bullet Deviation e Switch Spot. Até mesmo os próprios veículos colossais. BF1 renovou a comunidade e manteve a franquia no patamar esperado de um jogo de Battlefield. E eu estava lá no lançamento do BF1. Eu, como todo mundo, fiquei completamente emocionado com o anúncio do jogo. Achei sensacional. Eu nunca tive problemas com temática. Desde que a jogabilidade do jogo seja excelente. E a jogabilidade no BF1 foi excelente. É um jogo bastante fluido. Um jogo em que você consegue escalar as coisas. Coisas que você não conseguia antes fazer no BF4. E no próprio Hardline. BF1 foi bastante assertivo em vários pontos. Porém, essa nova onda da DICE de querer emburrecer mais a jogabilidade do Battlefield. Tá só ferindo a comunidade e o próprio jogo e franquia. Battlefield V. Bem, é o jogo ativo atualmente na franquia. E considerando que eu venho falando sobre ele desde o seu lançamento até hoje. Vou apenas resumir. BF5 tem sido uma decepção até o momento. Para cada passo dado para frente, sempre vem outros dois para trás. Mesmo apresentando pontos positivos como, por exemplo, o fim do modelo premium. O BF5 ainda não acertou como entregar conteúdos para a comunidade. Sem que seja muito demorado ou muito pingado. Os constantes bugs e problemas que cada nova atualização traz, mesmo depois de um ano do seu lançamento, é preocupante. Sem falar nos cancelamentos que o jogo sofreu. Desde mecânicas como é o arrastar do seu soldado aliado, até conteúdos inteiros como foi o caso do modo 5 contra 5. BF5 tem deixado um sabor bastante amargo dentro da comunidade. E definitivamente a reputação da DICE está no seu ponto mais baixo desta década. BF5 trouxe a volta da jogabilidade mais competitiva e habilidosa. A jogabilidade na infantaria é uma das melhores e mais fluídas de toda a franquia. O que torna ainda mais decepcionante ver a DICE estragar este ponto forte para deixar o jogo mais fácil para os novatos. BF5 passa por um problema de gerenciamento. As pessoas que estão tomando decisões sobre o jogo ainda não entraram em um consenso de qual rumo o jogo deve seguir. E isto só faz piorar a situação. DICE tem usado suas telemetrias para trazer mudanças para dentro do jogo sem levar em consideração o sentimento da comunidade. E assim o jogo cada vez mais vai se tornando sem alma e sem assinatura. O que poderia ser um dos jogos mais marcantes da segunda guerra mundial. No momento ele está sendo apenas uma piada e meme. Com o suporte do conteúdo do BF5 ainda não terminou e vamos entrar em mais um ano de atualizações para o jogo. Fica a esperança de que um dia vamos deixar de nos preocupar com os problemas. E vamos nos preocupar em apenas se divertir e jogar. Já vimos casos como o do BF4 em que a DICE deu a volta por cima. Então resta saber se eles vão conseguir novamente realizar este feito só que agora no BF5. E como vocês podem perceber eu estava lá também no BF5 no seu lançamento. Em todos os jogos desta década eu joguei. E é muito doloroso terminar esta década, este ano principalmente, a forma como o BF5 e a franquia vai terminar. Ela não está, ela está na verdade no seu ponto mais baixo. E desde lá do Battlefield Bad Company 2, todos os Battlefields foram uma montanha de emoções com seus pontos altos e baixos. Porém o BF5 tem apresentado muitos pontos baixos e constantemente. Isso tem se tornado bastante comum e normal dentro do jogo BF5. O que é muito, muito triste. O que antes a gente podia se divertir, hoje em dia nem tanto. Só acentuando ainda mais os erros e as decisões erradas que a DICE vem tomando com seu próprio jogo. E como já falei, fica a esperança para que melhore nesse ano de 2020 que vamos entrar. Portanto, meus queridos e minhas queridas, um feliz ano novo para todos vocês. Este vídeo foi bastante grande, mas eu espero que tenha alcançado a nostalgia de vocês. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial para o meu querido RDP, Dedo Ninja, para o EA da depressão, os meus subs do canal, vocês inscritos queridos. E eu espero que 2020 seja um ano melhor e maior para todos nós dentro da comunidade. Apesar do Battlefield V estar no seu ponto mais baixo atualmente, podem contar comigo. Eu não irei de deixar de jogar, eu não irei deixar de fazer vídeos. Alguém tem que ficar aqui para lutar para o jogo e para noticiar vocês de quando os dias melhores vão chegar. Por isso, eu estou tomando esse posto e eu espero que vocês continuem nessa jornada que tem sido até o momento. Quem for ficando pelo caminho, foi um prazer ter tido vocês aqui de qualquer forma. E eu espero que no futuro a gente se reencontre, seja no canal, seja nos campos de batalhas, ou seja em qualquer lugar. Beleza? Vocês sempre serão bem-vindos. Meus queridos, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou desse vídeo, deixa o dislike. Eu me chamo Battlefield War, eu fico por aqui e a gente se encontra em 2020. Tchau, tchau, tchau.